Brabo demais. Gabi. Gabi também. Vocês têm música, não tem? Não, na verdade não, mas a gente tava no estúdio esses dias. Vou até dar um spoiler aqui, tava eu, Tato, Gabi, e tinha outros... Os do Momento, né? Os do Momento. E tinha outro mano lá no... do Rio Grande do Sul lá, que é do mesmo empresário deles, tá ligado? Os moleque que tá vindo novo também, tu vai vir amassando. Tá ligado? O Gabi, tipo assim, acho que foi ele que mostrou um trampo meu pro Paiva uma vez, que eu fui na Love, aí o Paiva, a gente tava lá, não tinha falado com o Paiva ainda. A Gabi falou, aí, irmão, esse moleque aqui é monstro. Canta aí pra ele ver, pá. Eu fui, cantei minha música. Aí o Paiva ficou louco, falou, você é louco, você canta demais, pá. Você é monstro, o Paiva, né? Cabuloso. Aí ele falou... Os dois, você é louco, sucesso. O Paiva fica um pouco tímido sozinho, assim. O Paiva, né? Não, que ele é mais fechado. É, porque eu sou mulher, né? Tem alguns MC que fica mais assim. É, isso, mais fechado. Aí o Paiva, ele fala assim, você é louco, você é louco, você canta demais, mano. Menor, pá. Canta aí de novo aí, canta aí de novo aí. Pro doutor dele também, né? Pro doutor dele. Aí ele foi, canta pra... Aí eu fui e cantei de novo, pá. Ele falou, é isso. Ele até falou, vamos fazer uma nossa. Eu falei, você é louco? Fiquei mal feliz, tipo, o Paiva, tá ligado? Vai bombar? Aí teve uma... Uma mão também que eu fui até no AP dele, ele tinha acabado de conquistar o AP. Eu fui lá, falei, você é louco, Paiva? Monstro, João. Você é louco, Céssica, é demais. Os dois é... Sem palavras. Gravaria muito. Mas ele tá duro, ele é muito inteligente. Demais, 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 demais. Gravaria, já gravei e gravo de novo. Monstro, 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 monstro. Monstro, monstro.